www.topbank.net E um ano pra cá, como é que tá a favela, moleque? Agora tá favorável, na voz é o Lelê O bagulho é muito sério, a comunidade é só lazer Agora tá favorável, na voz é o Lelê A favela tá tranquila, 100% o lazer Se liga aí, Lelê, que eu tô rimando na hora A favela tá tranquila, não quero ir embora E quem tá na explicada é o meu parceiro Vina O Adalberto, tudo nóis é tacadreguilha Somente tacadreguilha Somente tacadreguilha Se o Lelê vai Lelê meteu a mão, foi mais um Esse é o bonde da Siri, esse é o bonde da Siri Se os verme quiser, pode tentar invadir Quem tá na voz da favela, é o meu parceiro Lelê A favela tá tranquila, 100% o lazer A favela tá tranquila, 100% o lazer Valeu, Lelê